Oi gente, eu sou a professora Nádia Cicleide, sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje faremos mais um ditado de palavras terminadas em Eira e Eiro. E se você é novo aqui no canal e não sabe como funciona o nosso ditado, eu irei editar 20 palavras e você irá copiar em sua folha ou em seu caderno. Quando eu terminar de editar as 20 palavras, eu irei copiar todas elas aqui no quadro e você poderá fazer suas correções. Caso você erre alguma palavrinha, quando terminarmos as correções, pegue as palavras que você errou e copie cada uma 10 vezes, porque assim você irá memorizá-las e não vai errar mais. E se você quiser tornar o ditado mais divertido, para cada palavra que você acertar, marque 5 pontinhos. Se você acertar as 20 palavras, irá marcar 100 pontos. Então vamos lá, vamos começar o nosso ditado. Escrevam aí a primeira palavra. Derradeiro. Derradeiro. Terceira palavra. Cavalheiro. Cavalheiro. Terceira palavra. Brasileiro. Brasileiro. Se você achar que eu estou indo rápida demais, você dá uma pausa no vídeo, escreve a palavra e depois você volta, tá bom? Mas se o vídeo estiver na estreia, espere a estreia terminar e aí você assiste o vídeo novamente. Vamos lá. Quarta palavra. Forasteiro. Forasteiro. Quinta palavra. Quinta palavra. Maloqueiro. Maloqueiro. Sexta palavra. Corriqueiro. Corriqueiro. Sétima palavra. Companheiro. Companheiro. Oitava palavra. Cavaleiro. 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 Não confunda com cavalheiro, que eu já falei anteriormente. Agora é cavaleiro. Dinheiro. 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 Nona palavra. Décima palavra. Sorrateiro. Sorrateiro. Décima primeira palavra, parreira, parreira. Décima segunda palavra, sobremaneira, sobremaneira. Décima terceira palavra, videira, videira. Décima quarta palavra, fronteira, fronteira. Décima quinta palavra, maneira, maneira. Décima sexta palavra, faceira, faceira. Décima sétima palavra, brincadeira, brincadeira. Décima oitava palavra, banheira, banheira. Décima nona palavra, assadeira, assadeira. Décima e última palavra, focinheira, focinheira. Agora vamos fazer nossas correções, vamos lá? Vamos lá, gente. Primeira palavra, derradeiro. Olha aí, gente, a palavrinha derradeiro. Se você escreveu desta forma, você acertou. Se quiser, marque cinco pontinhos. Segunda palavra, cavalheiro. Olha aí a palavrinha cavalheiro. Se você escreveu desta forma, você acertou. Terceira palavra, brasileiro. Olha aí a palavrinha brasileiro. Quarta palavra, forasteiro. Olha aí, gente, a palavrinha forasteiro. Quinta palavra, maloqueiro. Olha aí como se escreve a palavra maloqueiro. Sexta palavra, corriqueiro. Olha aí como se escreve corriqueiro. Se você escreveu desta forma, você acertou. Sétima palavra, companheiro. Olha aí, gente, a palavrinha companheiro. Oitava palavra, cavaleiro. Olha aí, gente, a palavrinha cavaleiro. Olha aí a palavrinha cavaleiro. Observe que cavalheiro se escreve com LH. E cavaleiro se escreve apenas com LH. Nona palavra, dinheiro. Olha aí a palavrinha dinheiro. Olha aí, gente, quem quiser dar uma pausa para fazer suas correções, aí você pode perguntar, mas professora, qual é a diferença de cavalheiro para cavaleiro? Cavalheiro é o masculino de dama e cavaleiro é a pessoa que anda a cavalo, ok, pessoal? Então, eu vou apagar aqui para trazer o restante, tá bom? Vamos lá, gente, continuando, décima primeira palavra, parreira. Olha aí, gente, a palavrinha parreira, como se escreve, décima segunda palavra, sobremaneira. Olha aí, gente, como se escreve, sobremaneira, palavra grande, não é? Décima terceira, videira. Olha aí, gente, a palavrinha videira, décima quarta, fronteira. Olha aí, gente, a palavrinha maneira, décima sexta, faceira. Olha aí, a palavrinha faceira, décima sétima, brincadeira. Olha aí, gente, a palavrinha brincadeira, décima oitava, banheira. Olha aí, gente, a palavrinha banheira, décima nona, assadeira. E aí, a palavrinha assadeira, vigésima e última, focinheira. Olha aí, gente, como se escreve, focinheira. Quem quiser dar uma pausa para fazer suas correções. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso ditado de hoje. Se você curtiu, deixe seu like, deixe aí um comentário que eu quero saber, tá bom? Lembrando que eu irei deixar uma atividade com estas palavrinhas aí na descrição do vídeo para quem quiser imprimir e praticar ou copiar em seu caderno, tá bom? E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Desde já agradeço a todos. Tchau e até um próximo vídeo.